Estamos no município de Urubici, em Santa Catarina, na Serra Catarinense, terminando o experimento com as baterias da Ecoturbe, onde foram testados os plantios de maçã com a tecnologia bateria Ecoturbe. Essa que recebeu a energia da Ecoturbe, e essa não recebeu a energia da Ecoturbe. A energia da Ecoturbe é através de baterias que transferem o efeito eletromagnético hidroresonante por meio de uma manta quântica e usa os arames de sustentação das próprias macieiras como vetor irradiante, carregando as mesmas com infravermelho longo e os negativos e energia vital. Então você imagina o que são essas baterias. Elas irradiam essa energia, tanto para o ser humano como para qualquer ser vivo, no ambiente. Qual é o efeito? Ele alcaliniza o ambiente, ele alcaliniza onde ele chega, ao efeito ele chega, ele alcaliniza. Então o sangue de uma pessoa pode ser alcalinizado com a bateria Ecoturbe. Existem miniaturas de baterias que podem ser usadas no próprio corpo como pingente, como protetor das ondas eletromagnéticas não ionizantes emitidas pelo celular, pelos aparelhos, tanto o forno de micro-ondas e aparelhos afins do celular. Essa bateria, ela também muda o próprio ambiente. Então, se for colocado num ambiente em que há uma deterioração do meio ambiente, o meio ambiente fica alcalino e as ervas, as plantas, tudo volta ao normal pela alcalinização do ambiente. Esse efeito também pode ser conseguido em qualquer vegetal, por exemplo, na cana-de-açúcar, num plantio de uvas, numa parreira, etc. Aqui nós estamos terminando a experiência que fizemos com as macieiras aqui. Não foram colhidas amostras da maçã que recebeu a energia da bateria Ecoturbe, daquela que não recebeu. Então, olha a diferença que existe entre as maçãs que receberam a energia de Ecoturbe e ainda não está no ponto de colheita, vai ser daqui a um mês ainda. Mas nesse ponto, você já vê a diferença. Muito grande. E o sabor também vai ser mais alcalino. Isso vai ser tudo comprovado por laboratórios, de ensaios bioquímicos e também a análise mineral do solo, com o pH do solo. Quero dizer a vocês que eu tenho muito prazer em estar representando a Ecoturbe em mais esse experimento de sucesso. E com certeza, essa tecnologia da bateria Ecoturbe vai mudar o mundo. Porque o mundo precisa ficar menos ácido. As doenças degenerativas que eu tanto estudei, que hoje nossos trabalhos estão publicados no Google, estão relacionadas com o ambiente ácido do corpo humano. A ciência já conhece isso. O ambiente ácido, o alimento que causa acidez no corpo humano, causam doenças degenerativas. E essas doenças degenerativas, elas podem ser prevenidas com o uso da bateria Ecoturbe no seu corpo em miniatura, no seu celular, para a produção das ondas eletromagnéticas não ionizantes, causadoras de malefícios. As baterias, as micro-baterias da Ecoturbe protegem o seu corpo e podem ser instaladas em qualquer ambiente, transferindo então os íons positivos para íons negativos, que alcalinizam não só o sangue, mas qualquer ser vivo que esteja recebendo essa energia da bateria Ecoturbe. Essa com a bateria e essa sem a bateria. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.